Quando Judas saiu, disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Podemos olhar à nossa volta e tentar saudar-nos da maneira socialmente distante, mas podemos exprimir a nossa alegria por estarmos juntos nesta manhã. Podemos voltar a ficar sentados e regressar até à palavra de Deus. Uma vez mais, aproveito para saudar aqueles que seguem a transmissão do serviço de culto. E voltar a lembrar, já foi criado um grupo através da internet e estamos a incluir as pessoas que estão interessadas em batizar-se ou ser membro da nossa igreja. Se ainda não fez esse contato, então faça para geral.igrejadalapa.pt E nós vamos começar usando a internet. Não há nenhum compromisso. No final, a pessoa não tem de ser nem batizada ou fazer parte da igreja. Se quer apenas conhecer mais acerca da nossa igreja, é muito bem-vindo a frequentar online esta preparação que fazemos. Então, não esqueça geral.igrejadalapa.pt A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Se não morres pelo mal dos outros, não os amas. Se não morres pelo mal dos outros, não os amas. E estamos no início de uma nova série de mensagens. E estamos a ler. Jesus precisamente a mandar isto. Que nos amemos uns aos outros. E na vida de Jesus sabemos que esta mensagem Foi uma mensagem com custo. Custou-lhe a morte na cruz. E nesta manhã, ao pregarmos O amor aos outros Devemos admitir que Se é o caso de nos considerarmos cristãos e seguirmos Jesus E entendermos que Jesus que manda que nos amemos uns aos outros E isso, na prática, na vida dele, significou morte Seguramente para nós Que o seguimos Ainda hoje cantámos Te louvamos Te adoramos E te seguimos juntos Nós que queremos seguir Jesus Provavelmente Alguma coisa parecida com a morte Vai significar também o valor De nos amarmos uns aos outros E é isto que nesta hora vamos orar Que Deus cumpra os seus propósitos Ao lermos este texto Que no final desta mensagem Possamos sair mais melhores amantes de Deus E uns dos outros E esse poder é nos dado por Ele Por isso, vamos orar Deus Pai, nós devemos começar por reconhecer Que ao contrário do que fica bonito Dizer Nenhum de nós ama com facilidade Amar teve Para o teu filho o preço da morte E nós enganamos-nos a nós próprios Quando julgamos que amar Não custa E queremos admitir isto já Nesta hora Para que o teu Espírito Não só me possa guiar na pregação desta palavra Mas possa guiar a cada um Presente aqui Nesta casa de oração A cada um assistindo à transmissão Deste serviço de culto Possa guiar ao encontro contigo Através da tua palavra Ao encontro com o teu amor Se confiarmos apenas em nós O nosso amor é muito débil É muito fraco E por isso Tu nos mandas Tu que és Pai És Filho E Espírito Santo Tu nos mandas a amar É um mandamento Não gostamos da palavra Mandamento Senhor Confessamos isso Mas tu nos mandas a amar Ajuda-nos a cumprir este mandamento Nesta manhã Senhor É isso que nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo Amém Esta nova série de sermões Sabem que às vezes dependendo do dia Sabem que uma Não me quero perder em apartes Mas uma das coisas bonitas Que eu sinto Nesta igreja de que faço parte É que podemos dizer sermões Eu tenho um certo prazer em dizer Esta série de sermões E a palavra sermão ganhou uma conotação negativa Quando vou a outras igrejas Digo esta série de mensagens Mas na minha igreja Digo sermões E parece mais pesado Esta série de sermões Que nós hoje estamos a começar Vem de uma convicção pastoral Que tem sido partilhada com a igreja Sobretudo há duas semanas Quando quisemos Dar graficamente Uma imagem Da Lapa Em 2021 E essa convicção É uma convicção pastoral Graças a Deus Não é uma convicção só dos pastores Não é uma convicção só minha Do Filipe E do Mark E do pastor Diego Na Margem Sul É uma convicção Graças a Deus De cada vez mais Aqui na nossa comunidade Mas que é A igreja tem estado A responder com mais coragem À palavra de Deus Sentimos isso Reconhecemos isso E isto é mais significativo ainda Por causa do contexto Que nós vivemos Estamos no meio De uma pandemia global E haveria todas As desculpas Para dizer Ah, nós até faremos melhor Mas o Covid veio O nosso discernimento E o discernimento É esta capacidade De tentar compreender bem Aquilo que está a acontecer Connosco O que está a acontecer Com os outros Gastámos há uns meses Algum tempo A falar sobre o discernimento E no nosso discernimento Nós acreditamos Que Deus está a preparar A nossa igreja Para fazer ainda mais Nos próximos tempos Mais nos próximos anos E isso significa Nós envolvermos mais Uns com os outros Enquanto igreja Envolvermos mais Até com as pessoas Fora da nossa casa de oração Ficarmos firmes Foi por isso que Tivemos esta série De mensagens anterior Fica firme E Porque foi aquilo Que Jesus mandou Dar origem a igrejas Queremos abrir mais igrejas É isto que está a acontecer Em 2021 Lá na Margem Sul A esta hora mesmo Está a acontecer O serviço de culto lá O pastor Marcos Está hoje a pregar lá Sabemos como nasceu A Esther A Estela E ao Diego O pastor Diego Está de licença Então o pastor Marcos Está Aliás, no domingo passado O irmão Edvânio Esteve lá a pregar Portanto, estamos a fazer Uma escala especial De pregação Para na Margem Sul Que se Deus quiser Ainda este ano 2021 Se tornará uma igreja autónoma E há uns meses Quando o pastor Marcos Regressou dos Estados Unidos Ele começou Na reunião dos homens É falar sobre os uns aos outros Da Bíblia O que é isto? Uns aos outros É aquelas passagens bíblicas Em que o texto Façam isso uns aos outros E isto começou há uns meses Na reunião dos homens Tem tido bons resultados Estamos a usar ainda o online Para nos reunirmos E de lá para cá Acreditamos que vale a pena Insistir nisto Até também pelo assunto O anterior Nas cartas aos de São Unicenses Fica firme E então o plano É hoje entrar no assunto Dos uns aos outros A maneira como Devemos nos relacionar Uns com os outros E isso está sempre relacionado Com a atitude do nosso coração E este estudo Originalmente Veio de um pastor Com o qual O pastor Marcos Teve contato Durante o tempo Nos Estados Unidos Chamado Harold Bullock Que escreveu um livro Precisamente chamado The Heart Attitudes As Atitudes do Coração Então nós vamos Hoje entrar no assunto E depois vamos estudar Sete Atitudes do Coração E esta série de mensagens Chama-se precisamente Condição Cardíaca Condição Cardíaca Não sei se gostam do título Mas é um estudo Mas é um estudo Das atitudes que nos aproximam De Deus E dos outros Adivinhem quem é que inventou o título Foi o Filipe? Claro Não foi Podia ter sido Podia ter sido E estas sete afirmações serão E eu vou apresentar brevemente Brevemente estas sete afirmações Que nós iremos estudar Se Deus quiser Então no futuro próximo Primeira Atitude do Coração Colocar os interesses e objetivos Dos outros à frente dos meus Em Filipenses 2 Versos 3 e 4 Segunda Atitude do Coração Viver uma vida honesta e aberta Perante os outros Em Efésios 4, 25 E eu estou a dizê-las brevemente Porque como teremos oportunidade Se Deus quiser Depois falar acerca delas Só para nos dar Assim uma ideia panorâmica Prévia Terceira Atitude do Coração Dar e receber correção bíblica Iremos ler Hebreus 3, 13 Quarta Atitude do Coração Desimpedir relacionamentos Iremos ler Mateus 5, 23 e 24 Quinta Atitude Participar no Ministério da Igreja Iremos ler Primeira Carta de Pedro 4, 10 Sexta Atitude Apoiar o trabalho da Igreja Financeiramente Iremos ler Primeira aos Coríntios 16 a 2 Sétima e última Atitude Seguir a liderança espiritual Dentro dos limites das Escrituras E torná-la uma alegria Para os outros Iremos ler Hebreus 13, 17 Sabe-me uma coisa interessante Que não tem acontecido assim Na história da nossa Igreja E que pela primeira vez Pelo menos nos tempos recentes Irá acontecer É que geralmente Nós quando estudamos Alguma coisa na Bíblia Ou lemos mesmo Livros completos Ou lemos Secções da Bíblia Portanto Nós agora Acabámos durante Cerca de 3 meses Estivemos a estudar A primeira Carta de Palostras A unicência segunda O ano passado Por exemplo Estudámos o livro Dos Atos dos Apóstolos Todo Durante meio ano Depois parámos ali Lembram-se No primeiro livro Dos Reis Para estudar Descarnimento E pela primeira vez Que eu me recordo Pela primeira vez Que eu me recordo Vamos fazer uma coisa Que de facto Não é Típico Da Igreja da Lapa Que é que Vamos andar a saltar Domingo Após domingo Vamos andar a saltar Texto para texto Não há nenhum problema Com isso Vamos ser mais temáticos No que diz respeito À escolha dos textos Mas vamos então Saltar texto para texto Vamos continuar a pregar A palavra expositivamente Porque isso é para nós Um valor Pregar expositivamente Basicamente É estudar a Bíblia Respeitando O seu contexto E tentando fazer Tentando Livrar-nos do erro De ler a Bíblia Descontextualizada Isso muitas vezes Pode acontecer Pode acontecer sempre Mas então significa Que excepcionalmente Nesta série de mensagens Então vamos andar De texto para texto Para falar nas atitudes Do coração Interessa-nos agora Voltar a João 13 Porque é aí que nós estamos E convidava a voltar Voltarem a colocar Os vossos olhos Entre o verso 31 e 35 E lerem rapidamente Na diagonal Para se estarem a recordar Do texto que acabámos De ler há pouco Este texto No Evangelho de João Como nós sabemos É na última ceia A última ceia A última ceia que Jesus Toma com os seus discípulos Antes de morrer Porque sabemos que não é A última conversa Que Jesus tem com os seus discípulos Mas é aquela que tem A última Que tem antes de morrer E para aqueles Que já estão há mais tempo Na nossa igreja Já me ouviram dizer isto Algumas vezes Sempre que atravesso este texto Sinto necessidade De chamar a atenção Para uma coisa Que é Todos nós Que já tivemos a experiência De ter uma última conversa Com alguém Que estava À beira da morte Sabemos Que essas conversas São muito Especiais Porque nenhuma palavra Quer ser gasta Em vão Eu não sei se já tiveram Essa experiência É verdade que a igreja Da Lapa É relativamente jovem Portanto é possível Que muitos de nós Não tenhamos Mas para aqueles Que nós já tivemos Sabem que Quando nós estamos A falar com alguém Que está prestes a morrer Não só Não queremos Desperdiçar palavras Como queremos Usá-las Da maneira Mais Certeira Possível E não era Diferente Daquilo que estava A acontecer com Jesus Jesus estava a querer Deixar uma última conversa Apesar de não ter sido A última vez Que falou com os discípulos Porque depois ressuscitou E voltou a estar com eles Mas nesta última conversa Antes da sua morte Ele estava a querer Deixar Uma conversa Com um valor Testamentário De testamento Que basicamente É isso que acontece Nas últimas conversas Que nós temos Com alguém Que está prestes a morrer Nós sentimos Que a pessoa Que está prestes a morrer Deixa Se estiver bem Nas suas faculdades Mentais Mas tenta Deixar aquilo Que é o mais importante E Jesus também Estava a fazer isto E quando Jesus Começa a fazer isto E folhei Em o vosso Evangelho De João Ele vai dizer Muitas coisas Porque ele vai começar Aqui no verso 13 E vai continuar No verso 14 E vai avançar Olhem Olhem Não olhem para a minha Bíblia Olhem para a vossa 14 Vai para o verso 15 Vai para o verso 16 Vai para o verso 17 Quando temos a oração sacerdotal E finalmente no verso 18 A ação prossegue Além das palavras de Jesus Isto significa Que no texto que nós lemos É apenas um prelúdio É uma conversa É uma conversa que João Fixou muito E que está expandida Nas nossas Bíblias Portanto eu hoje Quero concentrar-me Apenas em três aspectos Do prelúdio De uma conversa Que é muito longa Sabem? De há uns anos para cá Eu tenho me envolvido Com esta conversa de Jesus Sobretudo o verso 13 e 14 Quero continuar por aí fora Mas esta é uma conversa muito longa Portanto qualquer pessoa Que naturalmente Depois tenha questões Acerca daquilo que vamos falar hoje E que queira esclarecer Então envia um e-mail Porque nós estamos a usar a internet Para depois podermos Marcar conversas pessoais E com toda a segurança Que a nossa pandemia Nos impõe agora Tudo isso Mas porque eu hoje Vou fixar-me apenas Em algumas coisas Tendo em conta Que estamos no entrar Na entrada De uma série de mensagens novas Que têm a ver com a atitude do coração E quero focar-me em três coisas Principalmente Primeira coisa Daquilo que Jesus está a dizer Entre o verso 31 e 35 E que depois é expandido Em toda a grande conversa Nesta última ceia Mas a primeira coisa é Não é possível conhecer o Filho Jesus Cristo Sem conhecer o Pai Deus Pai E também não é possível Conhecer o Pai Sem conhecer o Filho E se vocês olharem Para o verso 31 e 32 Vocês percebem esta relação De agora foi glorificado O Filho do Homem E Deus foi glorificado Nele E se Deus foi glorificado Nele Também Deus o glorificará Nele mesmo E glorificá-lo-á Imediatamente O que é que isto significa? Eu estou a ter de simplificar muito Isto significa Que aquilo que estava a acontecer E nós sabemos que no início deste episódio Judas tinha acabado de sair Para tomar a iniciativa de Fazer a traição dele acontecer Aquela conspiração contra Jesus Todo este processo de acontecimentos Que ainda agora no domingo passado E todos os domingos celebramos A rigor todos os dias devemos celebrar A morte e a ressurreição de Jesus Mas significa que toda esta coisa Que não é fácil de ser compreendida Jesus Um mestre Um rabi Que se apresenta como Deus Por causa do ministério fantástico que faz Com milagres É aceito por muitos Rejeitado por muitos Acaba por ser traído Vai ser exposto a um julgamento injusto Morre É condenado à morte Todo este processo Vejam bem Faz parte da glória de Deus Pai Através desta pessoa Que é Deus Filho E uma das nossas dificuldades hoje É que porque nós estamos no século XXI E mesmo que não tenhamos tido Uma educação religiosa Nós sempre que ouvimos falar em cruz Em Jesus Há muita Há muita bagagem religiosa Mesmo que nós não sejamos crentes Há muita bagagem religiosa Que já nos faz pensar em coisas como Uma cruz Como símbolos religiosos Mas nós temos de voltar a fazer o esforço Com a Bíblia aberta De compreender Que a cruz É para todos os efeitos Uma condenação à morte É uma morte E em grande parte Na cultura que nós hoje vivemos Nós gostamos de nos orgulhar De não precisarmos de condenar ninguém à morte E porquê que eu estou a misturar estes planos todos? Para que tu compreendas Que esta conversa de glória Pode parecer muito natural Em religião Na religião Uma conversa religiosa Glória É uma palavra razoavelmente religiosa Mas eu quero que tu compreendas Que Jesus está a dizer Que Deus, o Criador de todas as coisas Vai ser glorificado Através de um evento Que se tu hoje tivesses de assistir a ele Tu acharias horrível Que era a condenação de alguém à morte E através de uma coisa Que tem a ver ser traído Que é uma coisa horrível Para todas as pessoas Que já foram traídas por amigos E o que Jesus está a dizer E eu tenho de simplificar muito O que Jesus está a dizer É que esta tragédia toda Porque é também uma tragédia Esta tragédia toda Tem um propósito Que é o Criador de todas as coisas O Criador do Universo Ser glorificado Portanto, isto significa Que esta história tão exigente Que é a história de Jesus É nada mais, nada menos Do que a revelação do sentido Da tua existência E disso Deixar a reputação de Deus ainda maior E eu sei que estou a usar ideias fortes Em frases muito curtas Mas compreendes? O que Jesus está aqui a dizer É que a razão pela qual tu existes É Jesus ter de passar o que passou E tu Por causa disso Descobris a razão Por que estás aqui Portanto Não é possível Tu conheceres o Filho Não é possível Tu teres um contato Com a história de Jesus Sem que isto Te leve à razão Por que tu existes E tudo isto Glorifica Deus E tudo isto Glorifica o Filho O Filho glorifica o Pai O Pai glorifica o Filho E tudo isto acontece através do Espírito Santo Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Agora eu tive de resumir Coisas imensas Em dois ou três minutos Não estou a contar Mas é isto que Jesus estava a dizer Uma segunda coisa Que Jesus estava a dizer é Aquilo que Jesus faz por nós Nós não podemos fazer por ninguém Nem por nós próprios E reparem O Espírito das palavras de Jesus No verso 33 e 34 Filhinhos Ainda por um pouco estou convosco Buscar-me e eis E o que eu disse aos judeus Também agora vos digo a vós outros Por onde eu vou Vós não podeis ir Novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos ameis uns aos outros Bem Vamos começar aqui por um aspecto Que é Novo mandamento porquê? Amor Deuteronómio lá no Velho Testamento Deuteronómio 6.5 Já falava na necessidade De nós amarmos o nosso próximo Como a nós mesmos Porque aqui é novo O amor já era uma conversa antiga Para os judeus Os judeus sabiam Que amar Deus da maneira certa Devia levá-los a amar As pessoas à volta deles Isso não era novo A questão É que Jesus está a explicar Que ele é o culminar Dessa ética antiga Que já lá estava no Velho Testamento Que ele é toda essa vontade De amor A fazer-se carne e osso De uma maneira Em que amor maior Não é possível Jesus É Resumindo muito, muito, muito Jesus é A morte Por conta de todo o mal Quando nós lemos o Velho Testamento Uma das coisas Que começamos logo a perceber Logo lá no Génesis É que a partir do Génesis 3 Adão e Eva pecam Basicamente a história De Adão e Eva Pecarem É para tu saberes Que tu estavas lá Tu pecaste com eles É nesse sentido Que nós usamos Ideias de substituição Muitas vezes até Termos que nos parecem Complicados Como federal E coisas assim Mas que têm a ver Com representatividade Portanto se tu fosses O primeiro homem do mundo Tu terias cometido O erro de Adão Porque tu cometeste-o nele E é por isso mesmo Que nós precisamos De alguém Que agora nos substitua Para fazer a coisa boa Que Adão não foi capaz de fazer E por isso é que Paulo vai falar no Génesis Como o novo Adão Mas isto significa uma coisa Que quando tu começas a ler Desde o Velho Testamento Tu apercebes-te Que o nosso mal Tem um efeito drástico O nosso mal Tem um efeito drástico Na nossa vida E a história da Bíblia Também é a história de Deus A cuidar do mal Que o nosso mal provoca E por isso mesmo Logo no Pentateuco Nós temos um sistema De sacrifícios Que é um sistema De reconhecer Que tentar corrigir O nosso mal Custa E como a nossa capacidade De corrigir o nosso mal É tão pequena O derramamento do sangue De um animal Demonstrava Que nem o nosso maior esforço Consegue resolver O problema do mal Que nós fazemos E todos nós Se formos sinceros Acho que temos De reconhecer isso Que é Mesmo que tu tenhas A boa vontade De corrigir os teus erros Tu sabes bem Que nunca vais ser capaz De tratar De todas as consequências Dos erros que provocaste Porquê? Porque elas vão Além de ti Então Quando nós olhamos Para o judaísmo No Velho Testamento Nós vemos Essa preocupação De que Tu resolveres O mal que fizeste É uma coisa Que cria Muita despesa E todo o sistema De sacrifício Do derramamento De sangue Dos animais Respeitava A grande despesa O grande esforço Que é preciso Para nós Espiarmos O mal que fazemos E o que Jesus Estava a dizer É que eu sou A nova aliança Ele vai falar Acerca disto Nesta conversa Com os discípulos Porque eu sou O sacrifício Feito de uma vez Por todas Depois de mim Não é preciso Fazer mais nenhum sacrifício Porque eu serei O sacrifício Estou a parafrasear Eu serei o sacrifício Consumado E por isso Jesus diz isso Na cruz Está consumado O sacrifício Está feito De uma vez Por todas Então uma das coisas Muito importantes Que Jesus estava aqui A fazer E a dizer É que Jesus está A resolver O problema Do mal existir Nesta vida Porque esse é o maior Problema para qualquer Pessoa Chamada até Odisseia Se Deus existe Porque é que o mal Existe também E mesmo quando nós Por exemplo Se tu és crente Mesmo quando tu tens Bons argumentos Para tentar explicar A existência do mal A verdade é que Quando tu sofres Mesmo que tenha Os argumentos Bem organizados Teologicamente E é assim que deve ser Mas todos nós sabemos Que quando sofremos Nós estamos a experimentar O mal Daquela maneira Que nos magoa mesmo Seja esse mal Resultado Do mal Que nós fizemos Ou resultado Do mal Que fizeram Então o que Jesus O que Jesus estava Estava a dizer Podem ir Vocês não têm Como viver O que eu vou viver Vocês não têm Morrer Como eu vou morrer Terceira coisa Ainda Que Jesus está a dizer Eu tenho de acelerar E esta é uma parte Que tende a dar Matéria Para muito Terceira coisa O amor é uma marca Dos cristãos Reconhecível Até pelos outros O amor é uma marca Dos cristãos Reconhecível Até pelos outros É interessante Quando o pastor Mark Estava a falar isto Na reunião de homens Gastámos algum tempo nisto Porque algumas das perguntas Foram feitas neste sentido E este verso Voltem a ver o vosso Verso 35 Frequentemente É muito mal interpretado E eu gostava só De dar aqui Algum tempo Este verso Nisto conhecerão Todos que sois Meus discípulos Se tiveres amor Uns aos outros O que é que Jesus De facto está a dizer Jesus está a dizer Que quando o nosso amor É real Os outros Podem reconhecê-lo Quando os cristãos Se amam Mesmo Os outros Podem ser Convencidos Por isso Reparem o que o verso diz Nisto conhecerão todos Que sois Meus discípulos Se tiveres amor Uns aos outros O que é que Jesus Não está a dizer Neste verso E uma leitura apressada Deste verso Muitas vezes Indicia este equívoco E é por isso Que é preciso Continuar a ler Todo este discurso De Jesus Porque Jesus vai dizer Muitas coisas A seguir Disto O que é que Jesus Não está a dizer Jesus não está a dizer Que qualquer opinião Que o não-crente tem Acerca da maneira Como os cristãos Se amam Ou não se amam Está certa Perceberam? O que é que Jesus Não está a dizer Jesus não está a dizer Que qualquer não-cristão Quando olha para cristãos E dizem Eles dizem que se amam Mas isso é tudo Uma grande mentira Ah Verso 35 Os não-crentes têm razão Têm razão Não é isso que Jesus Está a dizer Sabes porquê que não é isso Que Jesus está a dizer? Porque este conceito de amor Jesus vai explicar E vai basicamente fundar Naquilo que nós acabámos de falar Que é a morte Que é o sacrifício Portanto Não é pelo facto De um não-crente Olhar com olhos críticos Para a relação entre os cristãos Que tudo aquilo que ele vai dizer Está certo Porque Uma das coisas interessantes E eu agora tenho de me conter Mas uma das coisas interessantes Que Jesus vai dizer No seu discurso É que o amor a sério O amor a sério Sabem como é que se vê Que a pessoa ama Deus a sério? Jesus tem até um conceito Muito pouco romântico Do amor Sabem como é que se vê Que tu amas mesmo Jesus? Jesus vai explicar isso Vai dizer isso repetidamente Vai repetir, repetir, repetir Portanto cada vez que Que algum dos pregadores aqui Seja repetitivo Jesus foi muito repetitivo Mas sabem o que é que Jesus vai repetir? Sabem como é que vocês sabem Que alguém me ama? Quando essa pessoa Quando essa pessoa Faz o que eu mando Vós sois meus amigos Vocês fazem o que eu mando E é uma frase Que não é especialmente Aliciante Se tu és meu amigo Se fizeres o que eu mando Se vocês ouvissem Alguém a dizer-vos isso Provavelmente vocês Não iam sentir-se muito atraídos Mas Jesus diz isso Obviamente que Jesus é Deus E porque Jesus é o amor Deus é amor Como João Depois vai explicar Nas suas cartas O que é que isto quer dizer? Significa que muitas vezes O mundo olha para os cristãos Com conceitos de amor Que estão completamente errados E que se avaliar os cristãos Por esse conceito de amor Vai dizer que de facto Os cristãos não amam bem Mas isso não é problema Porque o conceito Que eles têm de amor Não é o amor verdadeiro Qual é o amor verdadeiro Que Jesus está a dizer? E eu sei que estou a resumir muito O amor verdadeiro tem uma forma Que é a forma da cruz Que é o sacrifício O que é que isto significa? Como nós estamos a falar do amor Permita-me a expressão À séria Como a Bíblia explica Sabemos que não corresponde Muitas vezes aos conceitos Mais populares Que existem Acerca do amor É sacrifício Não é fundamentalmente Sentimento Agora Tendo dito isto Também é importante Voltar a sublinhar Muitas vezes é possível Os não-crentes Olharem para nós E dizerem Eles não se amam a sério E terem razão Porque muitas vezes Eles podem ter razão Então é saber distinguir Que não há uma garantia De que qualquer opinião Não cristã Acerca do amor cristão Está certa Ok? Jesus não está a dizer Que qualquer opinião Não cristã Acerca do amor cristão Está certa Mas muitas vezes A opinião não cristã Acerca da falta De amor entre os cristãos Pode estar certa De facto Tendo dito isto Vamos para o fim A nossa hora já está a passar Não é possível Que Deus faça Alguma coisa em ti Sem que isso mude A maneira como tu Lidas com os outros E na linguagem Se quisermos usar Uma linguagem mais teológica É passar Da relação vertical Qual é a relação vertical Que existe Quando falamos em relação vertical No cristianismo Estamos a falar do quê? Força A nossa relação com quem? Com Deus Não é? Nós? Deus Então Quando há uma relação vertical Correta Isso exprime-se Na relação horizontal Que é nós Com os outros O melhor que nós fazemos Aos outros Era aquilo que Jesus Estava aqui a dizer-nos É amá-los Porque Deus nos amou A nós E esse amor Pelos outros Tem a forma Daquilo que Jesus Nos fez O que é que Jesus Nos fez? Morreu em sacrifício Pelo nosso mal Amar os outros É sempre uma morte Pelo mal Menos do que Uma morte Pelo mal Não é amor Tu podes julgar-te Uma pessoa Muito amorosa Mas se o teu amor Não comporta A marca De tu te sacrificares Pelas pessoas Que amas Tu não estás A amar Como Jesus Te mandou amar E por isso É que É necessário Nós entendermos O amor Certamente Suscita sentimentos Sabem? Eu não sei Se vos vai admirar Mas eu gosto De sentir coisas boas Eu gosto Ok? Não sou nenhum estoico Não sou Gosto de sentir coisas boas E também Me vai admirar Não gosto de sentir coisas más Sou uma pessoa muito estranha E acredito que a maior parte das pessoas Sejam como eu Nós não gostamos de sentir Coisas más E gostamos de sentir coisas boas E portanto O amor Certamente É uma coisa boa Mas o amor Não é fundamentalmente Aquilo que tu sentes Porque como tu és um pecador E como tu és tão falível Como eu sou Tu sabes Muitas vezes Que fazendo coisas certas Não as sentes Necessariamente Como certas E às vezes O contrário Fazendo coisas más As sentes como boas Nós somos tão Carentes de Deus Que até Nas coisas boas Que fazemos Nós precisamos de Deus Porque podemos fazê-las Pela má razão E podemos fazer coisas más Por boas razões É uma confusão Nós precisamos mesmo do Salvador E ao falar-te no amor O que eu te quero dizer É É uma coisa muito rápida Não quero levar muito tempo Mas quero dizer-te isto Que é Tu sabes Vamos agora Não te coloques na posição De quem ama Coloca-te na posição De quem é amado E quando nós pensamos Na maneira como somos amados Até temos sempre Fazer um Um esforço Porque à medida Que ficamos mais velhos Ficamos um bocado Mais suscetíveis E com o Nando a tocar piano Ainda mais difícil fica O esforço Continua Continua Não Para pensarmos Isto é o alívio Estás a ver É o alívio Para poder conseguir dizer O que vou dizer Sem me emocionar Quando tu és amado Tu sabes que és amado Precisamente porque A pessoa que te está a amar Não está a amar Ignorando O mal que tu fazes Ou ignorando As tuas imperfeições Tu sabes Que estás realmente A ser amado Quando és amado Nas tuas Imperfeições Nos teus erros Quanto isto pode-se aplicar Por exemplo Para aqueles que são casados Pensando no nosso cônjuge Pode-se aplicar Todos somos filhos Pensando nos nossos pais Pode-se aplicar Para aqueles que são pais Pensando nos nossos filhos Nós sabemos que o amor É sobretudo o amor Quando o mal Faz parte da equação Permitam-me dizer assim Por isso é que Com todo o prazer Que há na fase do namoro Mas não levem a mal A fase do namoro A fase de estar apaixonado Não é o mais importante Acerca do amor Porque em grande parte Nós estamos ainda Numa certa ilusão Acerca de uma pessoa Que é mais imaginária Na nossa cabeça E no nosso coração Do que na realidade E aquilo que Jesus vai dizer Neste discurso É que Não fomos nós Que escolhemos amar a Deus Foi Deus que nos escolheu Amar a nós E isso significa Que o amor verdadeiro Tem a forma de uma morte Pelo mal dos outros Porque foi assim Que Jesus nos amou Na cruz Portanto Até nós Lidarmos com o mal Dos outros Nós ainda não os amamos Agora Quero só terminar Falando numa aparente Contradição Que pode existir No título deste sermão E que não é uma contradição Eu desejarei Que seja um paradoxo Porque o sermão Chama-se Não morres pelo mal Dos outros Tu não os amas E uma das coisas Que Jesus te quis explicar Permite-me dizer assim É que tu não tens Como morrer pelo mal Dos outros Na verdade Nós tentamos morrer Pelo nosso próprio mal E nós não conseguimos Nós tentamos morrer Pelo mal dos outros E nós não conseguimos Porque só Jesus pode morrer Só Jesus tem aquela morte Que resolve as coisas todas E é uma morte Que não o venceu Porque ele ressuscitou E ele venceu a cruz Mas isso significa Que tu não tens Como morrer Pelo mal dos outros Mas como Jesus morreu Pelo teu mal Tu vais amar os outros Na lógica de Jesus Que morreu pelo teu mal Tu não vais ter como Salvar as pessoas ao teu lado Não tens sequer Como salvar a ti Mas tu vives Para com todos À tua volta De acordo com a salvação Que Jesus te deu Porque ele morreu De uma vez por todas Pelo teu mal Portanto Nós que estamos No início desta série De mensagens É falar na nossa Condição cardíaca Não tens como morrer Pelo nosso mal Não tens como morrer Pelo teu mal Não tens como morrer Pelo mal dos outros Como Jesus morreu Mas tu tens como Amar os outros Na lógica Do Jesus Que morreu por ti E é isso que nós Estamos a pedir Assim Operação De coração aberto É isso que nós Estamos a pedir A Deus que nos ajude A fazer Que ele nos dê O amor De que nós precisamos Que já nos alcançou Mas que precisa De nos alcançar Diariamente E aos outros Vamos ficar de pé Vamos orar Ó Deus Pai Uma das coisas Que mais nos engana É Como explicar isto Senhor O amor é tão popular E a popularidade do amor Tantas vezes nos engana Quando nós achamos Que amar é fácil Amar é a coisa Mais custosa E a ti O teu amor Por nós Custou A morte do teu filho Ó Senhor E permite este Desabafo em confissão É muito néxio Da nossa parte Quando nós Nos apresentamos Como Advogados Precoces do amor E prontos Para amar Amar mal É aquilo que nós Fazemos Desde que nascemos Senhor O amor Tem um custo Mas nós Somos levantados Pela tua palavra Pelo teu espírito Porque o amor É uma verdade Na nossa vida Que nós temos Como estender Aos outros E é isso Que nós queremos Pedir nesta hora Que tu nos faças Pessoas Com um amor Verdadeiro Por aqueles Que estão à nossa volta De uma maneira Que estejamos A transmitir A esperança Que o teu filho Transmitiu Mesmo naquela Hora tão Sombria Em que ele se preparava Para morrer por nós E que isto nos segure Nos dias Que se seguirão Pela tua vontade Recebam a benção Do Senhor Que a graça Do nosso Querido Senhor Jesus Cristo O amor De Deus Pai E a comunhão Do Espírito Santo Nos segure No dia de hoje Em descanso E nos próximos dias Que vamos viver Amém Nós podemos ficar sentados E nos próximos dias Abertura